Amores da CABs, tudo bem com vocês? Olha a quantidade de roupa linda que eu peguei para vocês, gente. Quem ainda não é inscrito já se inscreve no canal, me segue ali no Instagram. Olha como é que eu estou abismada com essa roupa da Renner. Tudo da Blue Steel, tá? Essa jaqueta é um espetáculo na minha vida, né? Ela é de veludo, olha, nessa cor marfim, crópede, peguei no tamanho M, olha o forro, tá? Ela é um escândalo de linda. Coloquei com um crópede de malha canelada e essa saia midi que eu estou vendo que está todo mundo enlouquecido com essa saia, né? Esse crópede, ele tem um detalhe ali no busto, tá vendo? Esse crópede eu peguei no tamanho G, porque não tinha M, 59,90, mas o G deu super para mim. Olha, ficou super certo. Olha a referência, meninas. Eu amei. Eu não fico nem apertado, nem largo, ficou ótimo. A jaqueta está 199,90, tamanho M. Linda. E a saia, olha, tem essa palazinha na frente, tem o elástico atrás, tá? Quando é assim, eu pego no tamanho P pra mim e dá super certo quando tem elástico na cintura, mesmo que seja só a metade, tá? Aí tem o poar, aí tem esses recortes aí, eu achei linda essa saia, ela é de viscose, tem esse babado. Eu amei. Eu estou rodando a saia para pegar a jaqueta para vocês, né? Está 139,90, olha lá, tamanho P. Serviu super pra mim. Eu peso 60 quilos, tá? Tenho 1,59. Amei. Queria a roupa toda, mas faz as contas, não dá. Aí eu mantive o cropped e a jaqueta. Peguei essa mini saia que está ali também perto, sabe? É o mesmo tecido, só que invertido. Ela é o fundo preto com o poar marfim. Olha, tem essa pala, tá? Aí eu peguei o tamanho M, porque eu pensei que o P fosse ficar muito curto, né? E iria ficar mesmo. Tem esse lastex aí. E eu adorei, tá? Adorei a comprida e a curta. Essa aí está 99,90. Super compraria essa roupa toda. A pequena, a comprida. Eu gostei de tudo, tá? Essa saia só é ruim se a gente for sair no vento, né? A gente fica pelada. Mas eu amei. Olha que lindo, gente. Eu fico olhando assim, vontade de ir lá comprar tudo. Como é que pode isso? Ah, rindo, ó. Rindo não pode. Coitada. Oh, meu Deus. Eu estou ali avaliando. Quando é que eu vou poder comprar? Ah, esse vestido, gente. Ah, eu fico assim, porque a gente pega a roupa no cabide e não dá nada por ela. Até as moças que trabalham lá olharam para ele e falaram, nossa, não dava nada por ele. E realmente, é um vestido lindo. Olha o detalhe no pescoço, gente. Esse franzidinho. É super romântico. Olha o botãozinho para fechar. Ele vem com esse vestidinho por dentro, esse túnel por fora. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu peguei no tamanho M, tá? Para não ficar muito curto. Eu não gosto de coisa muito curta. Ai, estou apaixonada. Não sei o que eu vou fazer, gente. Ou quebro o cartão ou me mudo. Ó, R$139,90. Tamanho M. Ai, meu Deus do céu. Gente. Ó, querendo mostrar. Sei lá o que eu quero fazer. Eu acho que eu quero trazer ele para mim. Sinceramente, gente. Eu só experimentei roupa bonita. Olha a parte de trás dele. Não é transparente, tá? É muito... Ah, dança e tudo, ó. Não sei nem o que eu penso nessa hora. Esqueço de tudo. Eu quero. Eu quero um para mim. Eu quero um para mim. Eu quero. Ai, meu Deus, maluca. Gente, fazer provador é muito ruim, porque não tem dinheiro. Ó. E essa roupa? Tu acredita? Tu acredita? Eu penso que estou falando com a pessoa aqui do meu lado, gente. Vocês acreditam que essa calça estava escondida? Ela é da Blue Steel, tá? Ela é de vestir verde. Aí eu peguei esse crop de azul. Ele tá lindo. Todo trabalhado. Muito lindo. 59,90. Aí eu fui lá fora e falei com a Gabi. Que é a moça que trabalha lá. Minha amiga. A Gabi adorou essa roupa. E eu também. Gente. Essa calça. Olha, calça linda. Quando eu vi essa roupa, eu lembrei logo da Layla, gente. Gente, eu vi a Layla pobre. Sou eu, né? No caso. Essa calça com essa blusa e botando blazer. Gente, é muito linda essa calça. Ih, essa blusa. Eu tô de sutiã. Tô mostrando pra vocês, ó. Ai, tô encantada, gente. Até comecei a expar uma bala aqui que eu fico nervosa. Pra editar esse vídeo, porque é muita emoção ver essa roupa toda. Olha com esse blazer, gente. Que eu já mostrei pra vocês, ó. Olha que coisa de rico. De rico. Olha, Layla. Layla Cabs. Ó. Ó. Eu falo sozinha no provador, gente. Muito lindo esse vestido. Não, gente. Esse blazer. Essa roupa toda. Tristeza embora, né? Sem nada. Eu amei demais essa roupa. R$ 159,90 esse blazer, tá? É lá da Blue Steel. Tá lá na coleção nova. R$ 139,90 a calça. R$ 159,90. Gente, também é da Blue Steel. Peguei no tamanho P, tá? Peguei no P porque tinha um elástico na cintura, conforme eu falei pra vocês. Aí ficou legal. E aí, R$ 159,90 é a calça tamanho 40. Só que a 40 ficou larga, porque ela tem um elástico também, ó. Aí ficou tudo azul. A minha vida ficou tudo azul. Amei também, tá? Super compraria essa roupa. Só que a calça, como é que tá? Super larga. Teria que ser a 38 pra mim. Olha só. Olha só. E ela não tem passante, né? Então... Porque na perna eu acho que tá legal. Mas tem que ser a 38. Então até aqui, minha filha, até aqui eu compraria tudo. Se meu dinheiro desce... Eu não te minto, ó. Essa calça não tem elástico na parte de trás. Por isso que eu peguei 40. Mas a 38 serviria. Olha eu pensando na vida, ó. Aí fui pra essa, gente. Ai, essa roupa verde com preto. Como é que pode isso na minha vida, gente? Só experimentei coisa que eu queria. É linda demais essa blusa. Com essa calça. A calça, se botar um cinto. Lá tava exposto essa roupa com cinto branco. Lindo. E essa blusa tá R$99,90. É lá da Cortelli. É a calça também, ó. Ela tem um elástico ali atrás. Vem até um pedaço da frente. Tem um passante. R$159,90. Era tamanho P. Linda. Gente, essas roupas todas são muito macias. Eu não tô ganhando nada com isso, não, tá? Mas eu falo a verdade. Olha a parte de trás dessa blusa. Que coisa linda, gente. Merece ficar com o cabelo preso. Ó, olha eu. Meu Deus. Até limpei o dente, viu? Gente. Ó, eu quero mostrar pra vocês o tamanho da blusa. Porque ela não é curtinha. Ela é bem compridinha, né? Ela é bem compridinha com esse detalhe preto. Ficou muito linda essa roupa, gente. É mais um conjuntinho, né? Aí achei essa blusinha que é o mesmo tecido lá daquele vestido. Achei muito fofa também. Um cropped. Tá R$99,90. Só que é um cropped que não é tão curto. Tá vendo, né? Com uma roupa de cintura alta vai ficar show. Tamanho M. Tá? Ele veste por cima. Não abre nada. Veste por cima. Tem esse franzido aí. Achei bem lindo, gente. E confortável, né? Olha essa saia, gente. Saia do Pitbull. Mas eu gostei. Você acredita que eu gostei? R$119,90. É lá da Blue Steel. Tamanho 40. Eu achei essa cor bonita dessa saia. Um azul... Um azul bonito, né? Um azul de feliz. De felicidade. Ai, eu botei a calça de novo, gente. Que vocês amaram. Que bombou lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá, menina. Ela é linda. Linda, linda. É uma pantalona lá da Blue Steel. Eu tô vestindo tamanho 40. Ela custa R$119,90. A parte de trás. Bem clarinha da moda. Essa blusa aí é minha, tá? Eu não tinha nada pra combinar com essa saia. Como ela tinha uns negócios de lais, aí eu deixei a blusa. Uma saia longa, né? De viscose. Cheia das onças. Tem esse zíper aí, invisível. Palinha. Ela tá um pouco larga, tá vendo? Mas ela com a peça certa em cima vai ficar legal. É porque ela também tá larga em mim. Mas é só pra mostrar pra vocês as estampas, né? A Renner tá investindo muito em estampa diferenciada. Tá bem bonita, ó. R$159,90. É porque eu peguei tamanho M. Tinha que ser AP. Aí fica mais certo na cintura. Mas achei ela bem, bem bonita. Estilo farm. Ó, tá rodando a saia. E tudo combina com meus brincos laranja e lilás. Um beijo, amores! Oi, meus amores! Acabei de encontrar aqui essa linda aqui, a Vilma. Maravilhosa. Maravilhosa é ela. Que isso? Dez. E a Gabi. Vem cá, Gabi. Que a Gabi é minha amiga aqui da Renner do Shopping Sul do Acap. Vem, procura ela fazer cartão. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma